Eu acho o Rony Fon tão importante quanto o Roberto Carlos, porque Rony, ele apresentou outra coisa para ele, ele permitiu ser o que a gente era. É emblemático. O cara chegou e falou, não quero saber da Jovem Guarda, não quero saber de musiquinha do Roberto Carlos, eu quero gravar uma canção dos Beatles, que na época eram um grupo ousado, era um grupo diferente, não eram óbvios. Então ele já chegou não óbvios. E acordei para olhar e falei assim, espera um pouco, o que eu estou fazendo? Nós temos um artista que vendeu rios de disco em dois grandes, os dois super hiper-sucessos, é estrela de um programa de televisão, sabe, é capa de revista para tudo quanto é lá, então é um popular. E aí eu comecei a olhar para o repertório e falei assim, será? sim o que tem, fã da Bira. O que vai agora? Eu vou olhar com a ANTORI na Bira. No Música… que ele ficou lá na coisa dele, na Revolução dele. Poxa, eu fico assim. Se eu soubesse que ele estava aí a soltas, eu achava que... Mas ele... Eu acho que um revival do Rony é bem-vindo. Isso eu acho, porque é um caralho que significou. A CIDADE NO BRASIL